Sou teu, sou teu servo Sou de barro nas mãos do moleiro Sou quebrável, me derreto em tuas mãos Pra mudar quantas vezes que precisar Sou teu, sou teu servo Sou de barro nas mãos do moleiro Sou quebrável, me derreto em tuas mãos Pra mudar quantas vezes que precisar Faz-me melhor aos teus olhos Conforme a tua vontade Pois através deste vaso Se manifesta o teu poder Faz-me melhor aos teus olhos Conforme a tua vontade Pois acabes Este vaso Se manifesta o teu poder Em todo vaso de barro Existe um tesouro guardado Em todo vaso de barro Existe um tesouro guardado Em todo vaso de barro Existe um tesouro guardado Em todo vaso de barro Existe um tesouro guardado Faz-me melhor aos teus olhos Faz-me melhor aos teus olhos Conforme a tua vontade Pois através deste vaso Se manifesta o teu poder Faz-me melhor aos teus olhos Conforme a tua vontade Conforme a tua vontade Pois através deste vaso Se manifesta o teu poder Manifesta o teu poder In todo vaso de barro Existe um tesouro guardado Existe um tesouro guardado Que vai teus olhos